Olá pessoal, tudo bem? Mais uma questão aqui, questão número 27 do nosso desafio da Fundação Getúlio Vargas e uma decisão que fala sobre conceito de grupos e equipes e a diferença que seria o trabalho individual e o que é o trabalho em equipe. Em geral, pessoal, basicamente a situação é a seguinte, trabalho em grupo ou em equipe, ele tem várias vantagens sobre o trabalho individual. Você tem várias pessoas ali que pensam diferente, podem trazer pontos de vista diferentes, você incentiva a participação das pessoas, você muitas vezes engaja mais aqueles funcionários na tomada de decisão, você faz com que eles se desenvolvam ali profissionalmente, estarem participando ali da tomada de decisão. Agora, em geral, tomam mais tempo do que o trabalho individual e gastam mais recursos de pessoas trabalhando ali, ou seja, nem sempre o ideal é você tomar a decisão em equipe, porque existem situações onde a tomada de decisão individual ali, o trabalho individual pode fazer mais sentido. Quando você tem muita urgência ou quando só uma pessoa domina aquele assunto, ou seja, existem situações de que esse trabalho individual pode ser o mais indicado. Então vamos para a questão aqui, lembrando que se você quiser, vou deixar o link aqui no meu canal do YouTube para você fazer o download de todas as questões. Vou deixar sempre também a descrição da questão no vídeo. E vamos lá para a questão da Câmara Municipal de Salvador em 2018. Os trabalhos em grupo e em equipe são muito comuns nas organizações públicas e privadas, mas nem sempre o trabalho em equipe é a melhor solução. Uma desvantagem do trabalho em equipe é... Então está querendo algo que seja pior no trabalho em equipe do que seria o trabalho individual. Desestimular a criatividade organizacional. Pessoal, isso não é algo que acontece no trabalho em equipe. Trabalho em equipe, ele estimula a criatividade, estimula as pessoas a participarem. Letra B. Dificultar o desenvolvimento de liderança. Da mesma forma, quando você tem as pessoas trabalhando ali em equipe, você estimula o aparecimento dessas lideranças. As pessoas vão... Os líderes vão acabar aparecendo ali. Letra C. Requer menor número de reuniões. Pessoal, trabalho em equipe, como todo mundo que já fez isso, sabe que demanda mais reuniões e não menos reuniões, né? Dificultar a participação dos funcionários das decisões. É o contrário. Naturalmente, não é esse o problema do trabalho em equipe. E letra E. Exigir maiores demandas de comunicação. Agora sim. Ou seja, quando você vai ter um trabalho em equipe, isso significa que as pessoas vão ter que se comunicar mais? Que as pessoas vão ter que estar sempre em contato? Sim. Demanda mais ali do fluxo de comunicação, dos meios que você tem de comunicação entre as pessoas, do que numa tomada de decisão, numa participação só individual. Tá? Então a letra E é o nosso gabarito. Como sempre, se você curtiu, dá o seu like aqui. Me mande aí sua pergunta, sua dúvida. E se inscreva no canal. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!